Vai! É melhor você ficar infeliz comigo O meu mundo se destrói sem teus carinhos É melhor você voltar pro nosso unir Enquanto a paixão vai aceitar E o coração vai aceitar E as pessoas deixam prazer de verdade E a emoção de viver Faz a gente continuar Pra realizar a nossa felicidade Enquanto a paixão vai acender E o coração vai aceitar E as pessoas deixam prazer de verdade E a emoção de viver